Você trabalha no comércio, como eu, a vinda inteira eu trabalhei no comércio, gente. Só parei de trabalhar no comércio pra trabalhar na TV e dar aula, aula de teatro, que eu sou professor de teatro. Mas minha grande escola foi o comércio, foi a venda direta, atendendo o público. Por isso é uma profissão que eu adoro, vendedor, vendedor no comércio, trabalhei no shopping, trabalhei em loja de rua, trabalhei em loja de galeria, sempre fui vendedor a vinda inteira. Então parabéns a todos os vendedores e pra você um recado especial aqui do Sim Comerciários. Olha que beleza, empregados no comércio de Piracicaba. Você trabalha no comércio de Piracicaba? Sim, eu trabalho, né, Tô? Então o recado é pra você. Sim Comerciários oferecem um pacote de benefícios a você e sua família. Todos esses benefícios você pode adquirir com uma mensalidade de apenas R$ 10,00, que serão revertidos em vale-gás, vale-material escolar para os filhos, assistência odontológica, convênio médico, vale-sexta básica e muito mais. Mas corre, porque para obter o material escolar para o seu filho no próximo ano, a associação tem que ser feita em setembro, viu, gente? E hoje eu quero falar pra você sobre assistência odontológica e convênio médico. Atenção! Sim Comerciários oferece assistência odontológica gratuita. Pois é, além de muitos descontos em convênios médicos e clínicas. Sim Comerciários, ao lado do empregado do comércio de Piracicaba. Fique sócio agora mesmo e tenha inúmeras vantagens pelo WhatsApp. Manda agora o WhatsApp. Ó, eu vi o Neto falando, eu trabalho no comércio, viu? Eu trabalho na Governador, eu trabalho ali na região da Paulista, eu trabalho lá em Santa Terezinha, no comércio. Então é pra você. São inúmeras vantagens e você não pode ficar de fora. Escuta o que o Neto tá falando. R$10,00 por mês, só de desconto em um, em uma coisinha, o Vale Gás. Só o Vale Gás, só o desconto que você vai ter é maior, muito maior que a mensalidade que você paga. Além de todos os outros benefícios. Gostou? Quer tudo detalhado? Manda o WhatsApp aqui, ó. 9993024129. Manda o WhatsApp agora, ó. 99302-4129. Sim, comerciários! Da cidade de Piracicaba, é o sindicato dos empregados no comércio de Piracicaba.